e os amigos um bom dia uma boa tarde uma boa noite depende da hora que você tá vendo esse vídeo a gente tem um vídeo no canal falando sobre esse martelete da bosh o gsh 500 é ele apresentou problema logo que eu comprei ele e a gente levou ele na assistência técnica e aí o cara da assistência até pegou falou que a responsabilidade é da loja a loja no começo se mostrou muito empenhada em resolver mas também não resolveu nada a bosta satisfação nenhuma deu pra gente aí eu perdi a paciência com isso e levei não autorizado e paguei para fazer o serviço eu paguei 150 reais para consertar ele e segundo o técnico lá é uma peça dentro dele que faz ele bater no seu nome técnico dela devia ter perguntado mas ele falou que uma peça dentro do a câmara do martelete que faz ele bater essa peça veio com defeito de fábrica ele trocou ela e aí o martelete agora tá funcionando normalmente aí é uma coisa que a bosta poderia ter feito não precisaria de ter ficado enrolando o tempo que enrolou não tentava se eu consigo é por ele bater um pouco que vocês verem é normal furando beleza que tá pegando lá na bigota debaixo aqui então fica a dica aí para você que tá pensando em adquirir ferramentas elétricas aí toma muito cuidado aí porque conforme eu falei no vídeo aí a loja se mostrou muito pronto a resolver sou cliente da loja mais de de oito anos sempre compro uma média de dois mil reais de ferramenta por mês na loja e não tive nenhum respaldo da loja então assim esse martelete foi a última ferramenta eu comprei lá tiver de comprar agora eu vou comprar pela internet aí tem muitos sites bom e que já comprei ferramenta eu espero um pouco e compre nossa ferramenta obrigado fica todo mundo com deus até o próximo vídeo